Fala moçada! Beleza? Professor Bruno voltando... Oh! Uai! Cadê eu? Ah tá, é porque eu tomei sumido do curso de C++, mas estou aparecendo já, olha só, olha só! E aí pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++! Depois de um tempo sumido aí, vamos lá, vamos voltar com mais algumas aulas aí para complementar o curso de C++! E na aula de hoje, nós vamos começar a aprender sobre arquivos, operações com arquivos. Então nós vamos entender como criar um arquivo externo, vamos criar um txt aí e aprender a armazenar dados, colocar informações dentro desse arquivo e a retirar informações desse arquivo. Então basicamente nós vamos operar aí com a biblioteca fstream, vamos criar objetos aí do tipo offstream, ifstream e fstream também. Vamos ver a diferença aí dessas classes aí. Mais especificamente na aula de hoje, nós vamos operar com a classe offstream. Vamos criar um arquivo aí de texto e aprender a inserir informações dentro desse arquivo. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa o seu joinha aqui no início do vídeo, que é isso que ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais, estão os endereços aparecendo aí. Então esse é o conteúdo da aula de hoje, aula 1, parte 1 aí, sobre operando com arquivos na biblioteca fstream. Beleza? Vamos lá sem demora para a aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí! Então pessoal, vamos lá, vamos continuar aí o nosso curso de C++, aula 50 aí, onde nós vamos aprender a operar com arquivos. Pelo menos nós vamos começar a aprender na aula de hoje a operar com arquivos. Então parte 1 aí, sobre operações com arquivos. Então já estou com o CodeBlocks aberto aqui, aula 50. E antes eu preciso só mostrar algumas alterações para vocês, que é a cor do cursor aqui e o código básico, certo? O meu cursor está branco, está vendo? Como que eu alterei isso daqui? Porque o padrão é preto, e como nós alteramos o fundo para preto, fica muito, para preto é esse cinza, bem escuro aqui, fica muito difícil de ver. Então a gente vem aqui, em Settings, Editor, que vocês vão achar aqui, Margin em Carriage. Então aqui nessa opção, aqui na parte de Carriage, nós vamos vir em Color e colocar a opção branco, certo? O padrão ele vem com o preto, que é a cor do cursor, a cor desse cursorzinho que está piscando ali, certo? A outra questão é quanto ao código básico. Como nós mudamos o arquivo Default, ele não vai sair mais com o código básico aqui. E aonde que a gente insere? Também aqui no editor, nas configurações do editor, nesse campo aqui, Default Code. Isso aqui nós já vimos, eu só estou revisando aqui, só relembrando. Então a gente seleciona, desselecionado aqui o C++, e insere aqui o código básico, para toda vez que a gente iniciar um arquivo C++, ele já sair com essa codificação básica aqui, tá bom? Então só esses dois detalhes aí vão partir para a parte nova aí, que é sobre operações com arquivos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar aqui a biblioteca FStream. Então FStream, que vai nos possibilitar trabalhar com os arquivos aí. Muito bem, a segunda coisa, nós temos que definir o arquivo aqui dentro do nosso sistema. E aqui nós temos três tipos para isso, que são OffStream, In, aí não, IfStream e FStream. São os três tipos que nós podemos usar. O Off, O de saída e In de entrada. Então esse tipo aqui, ele vai definir o arquivo como um tipo de saída. Ou seja, a informação vai estar saindo aqui do sistema e entrando no meu arquivo. Ok? Então a gente toma como base o nosso sistema, o nosso programa. Ela sai do sistema, sai do programa e vai para o arquivo, certo? O IfStream é I de In, de entrada. Então, ou seja, a informação vai estar saindo do arquivo e entrando aqui no nosso programinha. Beleza? E o FStream é o tipo que pode ser configurado como entrada e saída. Se eu defino OffStream, eu posso fazer a abertura do arquivo como entrada ou saída. Eu não preciso definir um tipo para entrada e definir um tipo para saída. Mas primeiro a gente vai começar aqui com OffStream e IfStream, depois a gente opera com FStream. Beleza? Então vamos criar o nosso arquivo, a variável para o nosso arquivo, do tipo OffStream. O elemento aqui, o objeto. Então, OffStream. E eu vou chamar inicialmente o arquivo, vou chamar de arquivo, arquivo. Ok? E aqui nós podemos agora realizar as operações com esse arquivo aqui. Quando a gente cria o arquivo, esse arquivo aqui, essa é a variável aqui do programa, o objeto aqui do programa. Eu tenho que associar a um arquivo externo. Eu tenho que, na verdade, criar o arquivo externo, porque não foi criado ainda não. Quando a gente rodar isso aqui, olha só, vou salvar, compilar e executar. Vocês vão ver que não vai existir o arquivo aqui ainda não. Quer ver? Estou aqui com a aula, cortando abril aqui. Aqui é a aula 50 e não tem o arquivo aqui, não tem nenhum arquivo que foi criado aqui pela gente ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que usar o método open para poder fazer a abertura do arquivo. Então, eu vou chamar aqui, esse cara aqui é o objeto, do tipo OffStream. Então, eu vou chamar aqui, arquivo. E nesse objeto, já tem o método open. Open. Que basta eu indicar aqui o nome do arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de cfbcursos.txt. Então, eu ainda posso colocar o modo de operação aqui. Como a gente está usando OffStream, eu não preciso. Mas se a gente estivesse usando FStream, eu teria que indicar o modo de operação aqui. Centrada, saída. Enfim, eu tenho outras possibilidades aqui que nós vamos ver mais adiante. Nesse momento aqui, ele já cria o arquivo. Olha só, quando ele roda o método open e associa esse cara aqui, esse cara que fisicamente que ele vai criar a esse objeto aqui, ele já cria fisicamente esse cara aqui. Vamos ver? Aqui, vamos compilar e executar. Ok. Se a gente vier aqui na pasta, olha aqui. cfbcursos.txt. Então, já existe agora esse arquivo aqui. Como nós criamos para saída, certo? Eu estou indicando aqui que a única operação que eu posso fazer com o arquivo é armazenar alguma coisa dentro dele. E como que a gente faz essa operação? Gente, é extremamente simples. Basta a gente usar aquele operador do Cout. Olha aqui, arquivo. No Cout, se a gente quiser fazer a saída para a tela, o que a gente tem que fazer? Aqui, Cout, o comando de operador ali de saída e o texto. Texto com X, né, Bruno? Texto. Certo? Não é assim que a gente faz? Aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de eu usar esse stream aqui, esse Cout, eu vou usar esse stream aqui que é o arquivo. Muito simples. Então, olha só. Saída aqui para o arquivo e o texto aqui que eu quero armazenar dentro do arquivo. Eu vou armazenar aqui CFB cursos. Ponto e vírgula. Então, já fiz um armazenamento aqui dentro do meu arquivo. Vamos rodar o programa? Olha só. Sem rodar o programa, eu vou abrir aqui o CFB cursos. Está vazio. Certo? Então, agora vamos rodar o programa. Roda ali. Rodou o programa. Vamos dar um enter aqui. E agora, aqui dentro do CFB cursos, eu tenho o texto CFB cursos. Está vendo que fácil? Olha que tranquilo. Um detalhe extremamente importante, que eu devia ter falado antes de rodar esse conteúdo aqui, é o seguinte. Nós temos sempre que fechar o arquivo. Acabou de utilizar o arquivo, a gente fecha. Então, aqui o arquivo, eu chamo o método close, certo? Para ele liberar a memória desse cara aqui. Então, acabou de operar com o arquivo, executa o close. Agora, olha só que interessante. Deixa eu salvar aqui por enquanto. Vamos abrir o nosso arquivo aqui e nós temos lá o texto CFB cursos. Ok? Lá, lindo, maravilhoso, bonitinho. Olha o que acontece se a gente trocar esse texto aqui para curso de C++. Vamos salvar, compilar e executar novamente. Ok? Agora nós demos o close no arquivo, né? E vamos abrir novamente o CFB cursos. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai adicionar o texto curso de C++ ou ele vai sobrescrever aquele texto que estava anteriormente? Ele vai... Opa, abri errado aqui. Ele vai sobrescrever. Olha aqui, está vendo? Curso de C++. Por quê? Isso é por causa do modo que nós estamos utilizando o arquivo, certo? E se eu quiser adicionar um novo texto sem alterar o conteúdo do texto do arquivo atual? Eu quero adicionar. Eu não quero substituir. Aí, nesse caso, nós vamos ter que informar aqui no Open. Veja bem, eu vou dar uma vírgula aqui e informar o parâmetro aqui. E-I-O-S-E-P, certo? Quando a gente informa aqui o entrada e saída, o app, o que ele faz na abertura do arquivo? Ele posiciona o cursor no final do arquivo e insere o conteúdo na sequência. Então, significa que ele não vai substituir o conteúdo do arquivo. Olha o que a gente tem lá. Nós temos no arquivo o curso de C++, ok? Agora, eu vou mudar aqui para CFB, CFB cursos. Salva. Vou rodar novamente. Ok. E agora, vamos abrir o arquivo aqui e vamos ver que ele não substituiu. Olha aqui, ó. Curso de C++, CFB cursos. Mas, por que que saiu um na frente do outro? Porque não existe a quebra de linha aqui, né? Nós não inserimos a quebra de linha anteriormente. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou salvar aqui, ok? Deletei e salvei. Apaguei manualmente ele no meu arquivo. E para a gente executar a quebra de linha aqui, nós vamos usar o barra N, ok? Então, olha só. Eu vou rodar novamente trocando o texto aqui um por um e vamos ver que ele vai adicionar de novo. Rodando com o barra N agora. E o iOS app para ele adicionar. Roda. Rodou. Ok. Então, agora eu tenho lá CFB cursos. Certo. Beleza. Agora, vamos adicionar aqui. Vamos trocar. CFB cursos para curso de C++. Salva. Roda. Beleza. Vamos abrir o arquivo. Olha só. Embaixo do outro. Por que que ele está embaixo agora? Porque aqui ele inseriu o barra N. Certo? Aqui ele também inseriu o barra N. Se eu adicionar mais um conteúdo aqui, vai vir embaixo. Certo? Vamos ver essa operação aqui. Olha só. Vou rodar novamente e vou colocar aqui. CFB cursos.com.br Então, salva. Compila e executa novamente. Ele adicionou mais um conteúdo aqui. CFB cursos.com.br Então, olha só. A diferença da gente usar o app aqui e sem usar o app. Ele vai sobrescrever. Usando o app, ele vai adicionar ao conteúdo existente. Vamos trocar aqui para CFB cursos. Cursos com o minúsculo. Tirar o iOS app e rodar novamente para a gente confirmar que agora a única coisa que vai ter lá é o CFB cursos. Muito bem. Muito bem. Então, com isso aqui, nós provamos a eficiência do uso do iOS app e sem. Certo? Bom, e como que a gente faz para poder ler um arquivo? Ah, muito importante. Eu vou deixar sem o iOS app aqui, mas eu vou adicionar mais coisas aqui no meu arquivo. Então, eu vou adicionar de novo aqui. É curso de C++. Mas, eu vou adicionar o endereço do site. CFB cursos.com.br E mais um aqui, que é o endereço do YouTube. YouTube.com.br CFB cursos. Beleza. Linha maravilhosa. Então, com isso aqui, ele faz a adição de todos esses elementos. Ah, mas não tem o iOS app. Certo? Mas, eu estou fazendo na mesma abertura aqui. No mesmo Open. Então, ele executa essas inserções aqui. Uma por uma. No arquivo, eu vou ter todo aquele conteúdo ali. Olha só. Então, todo aquele conteúdo lá, porque nós fizemos a inserção no mesmo Open. E como que a gente lê o conteúdo de um arquivo? Para a gente fazer a leitura do arquivo, nós vamos discutir esse assunto na próxima aula. Porque na aula de hoje, nós vamos ficando por aqui. Então, se você não clicou no joinha, esse é o momento. Clique no joinha, que é isso que ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal nas nossas redes sociais. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.